Fala pessoal Shark, Tushinara chegando pra mais um vídeo de Pokémon Shodown aqui no canal, hoje jogando nessa tier nova que é o NU de BDSP, trazendo esse time de Gligar, mano, Acrobatic, tá? Mas é um time aí de Lantron, Ressip, Talk, 2 ataques, Double Stab aí. Temos um Gligar sem item mesmo, de propósito, tá? Que é Surdiscidência, Roost, Acrobatic e Earthquake. Temos um Regirock aí, Paceta Razor de 3 ataques, um Scantank e de Defog, Tóxico e 2 ataques, que são Septyle, Choice Specs e uma Aerodacto Roost com 3 ataques também, tá? Então esse é o time, simbora com essas batalhas, vamos jogar contra o No Copyright Song, trazendo o time de Elictivire, Typhlow de Scantank, Beloson, Solrock e Piloswine. Os Hazard Setters só podem ser esses dois aqui, que é o Piloswine e o Solrock. De resto, eu só tenho que me preocupar com o quê? Ana de Choice Specs, Choice Scarf Elbend, Quiver Dance e por aí vai, né? Sucker Punch nesse Toxic. Realmente eu não sei o que esperar do Solrock e do Piloswine, não. Mas sendo que os dois dele, que são Hazard Setters, tomam do Septyle, eu quero começar com esse bicho. Vou começar com esse bicho mesmo, ou não? Vou começar com o seu Delictivire. Cara, assim... Se ele for Scarf, o Ice Punch não me mata. Eu vou dar o Leaf Storm. Eu vou dar o Leaf Storm, velho. Exato. E a gente já pega uma kill, velho. É muita força. É muita, muita força. Mas beleza. Já era o Elictivire, faltam cinco. E pro Typhlow já eu tenho o Lantern, que é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Entra de fato o Typhlow já. Vou entrar hard com o Lantern. Físico Typhlow já, ok. Beleza. Eu vou dar só o Scald. Entra o Scantank. A gente tá tomando um pouquinho de dano, sem Burn, no entanto. Eu vou hard aqui pro Regirock. Normalmente é físico, mas tudo bem. Entra o Typhlow de novo. Entra o Regirock. Sabemos que tem o Earthquake, então... Se eu quiser... Eu vou dar o Steafwork, na verdade. Entra o Solrock. Solrock em campo. Já acerta o meu Hazard. Metei Levitate. Eu não sei o que mais ele vai ter. Solrock era o físico, né? Era o físico. Cara, eu vou pro Cyphtay pra dar mais um Leaf Storm. Vou dar o Steafwork dele. E é isso, né? Leaf Storm de novo. Ainda que entre a Belo Som, o que não vai acontecer, a gente já dava um bom dano. Beleza. Menos um Sephtay é um monstro, viu, Forte? Ué! Meu filho! Você não botava fé na Belo Som, não, mano? Eu botava fé nela ainda, viu? Sinceramente, botava. Mas enfim, vou casar mais um. Ok, Lex Birds. Trazendo o time de Aerodactyl, Masquerain e Dodril. E chatote. Nossa. Ih, eu abri umas no... Steafwork tem que estar em pé, velho. Please. O problema é que ele pode ter vários Defoggers, né? Mas, cara, tem... Obrigatoriamente estar em pé, velho. Steafwork. Ok. Eu vou começar aqui de Scantank, porque se ele começar com esse bicho... Apesar que não. Talvez seja melhor começar de Aerodactyl. Aerodactyl, tipo, bota mais pressão aqui. E ele também pensou na mesma coisa. Ok. Então os dois Aerodactyl em campo. Eu vou trocar pro Regirock. Ele vai dar Taunt. Porque aqui eu já enfraqueci esse bicho. Vou dar o Stone Edge. Vai dar o Stoffrock dele. Beleza. Vou dar só o Dream Punch agora. O Muck. Justo. Muck em campo. Já saiu o Taunt. Beleza, velho. Vou dar o Stoffrock. O Brick Break. Zero de dano. A gente recupera a parte da vida. Vou dar o Earthquake, porque não. Já vai pra que esse bicho? Ele também está se curando aqui. Faz sentido manter você, velho. Realmente faz sentido. Oh, Gliger. Vou puxar Toth. É. Meio tenso. Meio tenso, sinceramente. Dá para em Shot. Ok. Vamos ver o que ele entra. Sei que o Razor já está em campo. Vai ser muito bom. Entra o Bomma Snow. Perfeito. Porque ele já toma dois danos aqui. Ele tomou o dano do Razor. E tomou o dano do Acrobatics. Olha, sinceramente. Eu não queria entrar com ninguém, viu? Só mais um Acrobatics. Me levar do Bomma Snow. Perfeito. Então temos menos dois, praticamente. O Arrodactics também foi. Entra o Chatote. Chatote em campo, podendo gritar na nossa orelha. Ele gritou de fato. Vou dar outro Acrobatics. Vai matar, caralho! Gliger! Boa, porra! Beleza, beleza. Entra o Mucky mais uma vez. Se ele quiser dar Shadow Sneak, beleza. Belezura, belezura, belezura. Opções, opções, opções. Tem que ser o Arrodact. Tem que ser o Arrodact aqui? Provavelmente ele dá o Shadow Sneak, né? Se ele for o Poison Touch... O Darth Vader. Ainda bem que eu não tentei dar o Rooster, porque pelo jeito ele dá outra coisa. Mas já era o Mucky. Faltam três. Esse ano que está morto. Então faltam dois. Dodril e Masquerain. Masquerain eu tenho que atacar. O Dodril... Ele vai dar Forfeit aqui. Não precisei pensar. Porque assim, se o Dodril entra e ele é Scarf, eu tenho que prever o que ele vai querer fazer. Se o Masquerain entra, não. É só ataque e foda-se. Mas, cara, é um time que toma muito de Hazard. Não dá pra ter um time desse sem Hazard de control, não. Tá maluco, velho. Você é louco. Vamos com essa mesma. Ok, Kamad. Rampardos. Ampharos, Politoad, Abomas, Novo, Glituff. Sighter. Hazard Satter. Sendo o Stealth Rock. Talvez o Rampardos e a Wiglituff. De resto, nenhum aprende. E o Roxo quer em pé, justamente pelo Sighter, pelo outro bicho. Hum... Ok. Bem, nenhum dos meus bichos, de fato, bate na Wiglituff direto. A não ser o Scantank, né? Pode dar a pena? O Poison Jab é mais ou menos livre. Vamos começar o Scantank. Vamos lá. O Sobomãoz não é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Queimam o Poison Jab livre aqui. E aí, se ele for a máxima speed, eu vou tomar a porrada, mas o Scantank é bom. Esse aqui é de Specs. Blizzard Specs, por exemplo. Aí eu me lasco. Não, mas não. Ok. Então, eu vou ver o Poison Jab. Sem Poison, no entanto. A gente espera a parte da vida. Eu vou ir aqui pro Lantern. E depois dá o Volt Switch. O Surf. Resistido. E eu consigo aqui dar o Volt Switch, porque ninguém ali impede. Volt Switch, então. Entra o Rampardos. Vai tomar na cabeça. Tem 315... Não, pera. Vai ganhar 118 de speed a mais. Então, é de 354. Não, o Aerodact é mais rápido. Mesmo que ele seja Scarf. Dá pra entrar com o Aerodact aqui. Dá pra entrar com o Aerodact. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vou dar só o Earthquake. Já me livro de você. Fazendo contas. Tem que fazer as contas rápidas de cabeça, porque... O tempo tá passando. Tem bastante tempo, né? Dá pra ter feito com calma, mas... Ele vai dar forte. Mano, o Poison não gosta de jogar esse tiro, não, velho. É isso. Segunda já que desistem antes da partida. Tá certo que já tá bem encaminhadinho, né? A gente me livra de um dos principais atacantes dele. O Saiter é parado pelo Regirock. O Iggly Tuff pelo Skantank. O Ampharos pelo Lantern. O Charles não fazia nada com o Lantern. Eu me dava o Switch. E o Obama era muito pressionado por um monte de gente, velho. Mas, enfim, vou caçar mais um. Chocolate! Trazendo o time de Stuntler. Charizard, Victreebel. Raidun, Altária, Chifre. Alguém tem que sentar só ali, velho. Agora, quem é a questão, né? Quem é a grande questão? Vamos começar com o Septyle? Tem bastante bicho que para o Septyle, velho. Tô começando mais pelo Septyle pra bater na Altária e no Raidun. Do que qualquer outra coisa. Era bom terraso de impé... Muito bom terraso de impé esse jogo. Isso é louco. Seria perfeito terraso de impé esse jogo. Se não sei se eu vou conseguir ou não. Mas seria ideal, cara. Ideal. Os dois bichos deles de sol, eles conseguem... Vou matar o Stuntler aqui. Eles conseguem passar a gente na Speed, né? Se tiver no sol, no caso. Charizard. Vou usar a Socculantor. Overheat. A gente aguenta, ainda recupera um pouquinho. E eu vou dar apenas o Scout. Victribel. Um pouquinho de dano. Pega o Burn ainda por cima. Se for Life Orb, perfeito. Tem que entrar de Scantank. E aqui não tem outra opção. Seria muito arriscado ir pro Septyle, né? De primeira. Beleza, de bom. Justamente por isso. Justamente por isso daí. Ok. Scantank em campo. Provavelmente entra o Raido. Certo? Ok. Acabou que deu certo. Acabou que deu certo. Vou dar o Dragon Pulse aqui? Ah, do... Ok. Deu o Double Sleep Powder prevendo a troca de mim. Beleza. Minimum de Victribel. Caramba, mano. Foi o bastante pra matar aquela range. Entra o Shiftry. Shiftry em campo. Esse é um pouquinho mais complicado de prever. Pra dano aqui, né? Dano aqui. Acho que o Glygur acaba sendo... O bicho sacável. O Glygur. O bicho sacável aqui. O Net Slash também serve. Life Orb. Só Acrobatics. Sucker Punch. Life Orb mais uma vez, pelo menos. Beleza, beleza, beleza. E aí sim, podemos entrar com alguém. Vou entrar com você. Vou dar o herói esse mesmo entre o Raidu. Um pouquinho. Provavelmente vem o Stealth Rock. Nossa, o Earthquake aqui? Ou ele vai me matar, né? Também pode ser. Não, ele deu o Stealth Rock mesmo. Então, Stealth Rock dado. Não quero matar você, realmente não quero. Tô vendo se eu tenho opção de manter o Aerodactyl e trazer o Skantank Akank. Tem de bom, velho. Acho que não. Vou ter que sacar um deles. Não tem jeito. Você não entende. Vou sacar o Lentor. Vou dar o Protect, ok. Protect, então, dado. Só o Scald mesmo. Vai dar mais um Protect. Se der um Scald Burn em um daqueles bichos, tá lascado, velho. Você vai deixar o Raidu cair. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Raidu então caiu. Se eu der Defog, eu me livre do Hazard. Justo, justo, justo. Vou tentar o Scald Burn. Não é possível. Mas tranquilo, porque eu consigo o que eu quero. Que é entrar com você. E dar aqui o Defog. Com o tanto que eu não flint. Puta que pariu. Que jogo do caralho. Obrigado. Nossa Senhora. Vai tomar no... Que jogo do inferno. Beleza. Vou dar um Tip Damage. Ele vem de Night Slash e a gente tá no chão. Ainda tomo o Aftermath. Ainda tomo o Life Orb. E aí sobra a Altária e sobra a Charizard. E vou dar de Aerodact primeiro. Aerodact em campo. Da Estoniaide. Ok. Pelo menos a Altária é um lixo. E aí não consegue... Nossa, eu sou mais. Ok. Continua sendo um lixo. Obrigado. Ok. Já era a Altária. Vai sobrar o Charizard. Charizard em campo. Tem que o Aerodact. Porra, cara. Que loucura. Beleza. Beleza. Casamazô. Glocker. 300 times super ofensivos. Toxicroak. Regirok. Rotun. Sceptile. Taurus e Gorbis. Shell Smash. Swords Dance. E os Skambaul. Cara, ele não tem entrada para o Septyle não. Realmente não tem. O Septyle começa o jogo dando porrada. Não é? Pensou na mesma coisa. Ha! Ha! Ok. Tivemos a mesma ideia. Tivemos exatamente a mesma ideia. Eu vou para o... Eu vou dar o Focus Blast. É isso. Temos bastante dando esse bicho. Ele vai dar o Leaf Storm. E tomou bastante também de volta. Beleza. 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 Só que se eu tomar outro eu morro. Vou ir para o Scantank. Ele foi para o Toxicroak. Ok. Tivemos praticamente a mesma reação. Velho. Eu vou para o... É. Ninguém realiza. Eu vou para o Liger. Se eu desdense. Eu vou dar aqui o Acrobatics. Ele entra por um Frost. Justíssimo. Sabia que não dava conta. Pôr um Frost em campo. Vou só para o Lantern. Vou dar o Trick. Ganhei meu Leftovers. Vou dar um Boto Switch aqui. Vou dar o Blizzard. Vou dar o Volt. E eu entro com o Septyle. E acabaram-se as entradas. É isso. Storm. Entro o Septyle dele para a saque. Já era o Sep. Já era o Scarfer dele. Entro o Toxicroak mais uma vez. Direto para o Gliger. Direto e reto para o Gliger. Tem que tomar um certo cuidado com o Gorbis. Faz um Jab. Já tomou o Life Orb. Eu vou dar apenas o Rooster aqui. Entro o Regirock. Regirock em campo. Eu vou dar aqui apenas o... Eu vou dar aqui apenas o... O Earthquake. Já tiro ele do... Sturge. Tiro ele do Sturge aqui. E vou pro Regirock. Roto 1. Recupera a parte da vida. Eu também vou dar meu Sturge Rock aqui. Entro o Toxicroak. Recupera a parte da vida. Vou manter você, velho. Eu sou de Desdense. Ele tem que trocar, né? Se ele ficar, ele toma. Se ele ficar, ele toma. E se ele trocar pro Rotun, ele toma Hazard agora, então. É o Rotun. Beleza. Sem nada por enquanto. Vou só para o nosso Lantern. Vai dar o Blizzard. Eu vou dar o Volt Switch. O Rotun já fica pela metade. Eu vou entrar com o Septile. Matou. Beleza. Por um... Pequeno momento eu pensei. Puta, e se ele conseguir matar? Mas não foi o caso. Gostaria ainda de manter você? Tenho medo dele setar muito, tá ligado? Tenho bastante medo dele conseguir setar muito. Tem que clicar, mas não tem jeito. Coisa de App. Tomar o Life Orb. Só o Rooster recuperar meu Gliger. Zaker ficou aí que agora era livre. Mas é bom manter o Gliger justamente pelo Toxicroak. De mais um Poison Jab. Ele deve estar pensando o porquê de não conseguir me dar o Poison. Mas é porque eu sou imune, tchau. Então aqui já era o Toxicroak. Vai entrar o Gorbis. Gorbis em campo. Vou dar aqui o Acrobatic, que é o meu golpe mais poderoso. Vou dar o Shell Smash. Shell Smash dado. Vou dar aqui... Somente o Lenko. Já era. Vou entrar aqui com o Scantank. Vou dar o Sucker Punch. Gero o Gorbis. Faltam os últimos dois. Entre o Taurus. Pelo jeito é GG. Forfeit. Exato! Tô bom! Tô bom, tô bom. O cara tava subindo a led, hein? Mas é isso. Com isso terminamos esse time. É um time bastante divertido. Dessa vez o Gligar foi muito importante nesse jogo pra travar o Toxicroak no lugar. Mas cê é louco. A entrada pro Septyle procura-se. Realmente procura-se. Que dano esse bicho deu esse jogo. Tá maluco, tá maluco. Então pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo de hoje, já deixa aquele like embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, vira e me abriu no canal. Ou caso tem Amazon Prime daquele Prime Game lá no canal roxinho. Compartilhe com os amiguinhos e as amiguinhas. E lembre-se para não perder o conteúdo. Fique de olho no tubarão. Obrigado. Obrigado.